Música Já tem umas vãs ali esperando Salvador e aqui nessa ilha é Mar Grande a gente veio com um ferry boat Mas agora enfim a gente está na lancha para ir para Boipeba Tem que reservar antes porque chega aqui só tem para daqui duas horas Pessoal reclamando lá Duas horas é horário básico, será uma e meia Uma menina vai esperar até as quatro, são duas horas É assim o pessoal falou E está cheio, está a lancha Estão vendendo pela internet, a gente comprou pela internet Pela agência A agência comprou para a gente, deu certo Meus créditos acabaram, depois da pousada vou ligar três vezes Nossa, por que? Porque meu celular é de Minas E o pessoal, é não, porque eles vão mandar a lancha para chegar na praia de Morerê Aí o pessoal aqui ligou para a pousada Na banqueira Na banqueira Agora eles estão com isso daí Agora eles ligaram para mim para avisar a pousada Que bom, deu certo agora, no final a gente vai chegar E agora a lancha já estava esperando o lancha tretado para a gente ir para a pousada Que é na praia de Morerê Ou teria outra torre Eu queria mostrar a torre, ela está ali Mostra ali, olha Está meio longe, mas... Eu não acreditei quando falaram que tinha a pousada da torre A câmera é muito chique, não é? Ah, é É Segura Obrigada Obrigada Chegando Ficou mais feliz Ali, olha Ali O sonho alemão Né? Natureza Natureza Tem que tirar o sapato No meio do nada, né? Chegamos Muito legal Olha aqui O nosso bangalô Com a rede Tem um sofá, tem uma mesa aqui O menino carregou nossa mala com a pai Ele trabalha aqui Ele deu as boas-vindas e falou que tem que reservar Se a gente quiser jantar Ele vem e coloca o café da manhã aqui A viagem foi meio tensa, né? Olha o cabelo Nossa, a gente veio com a lanche Com umas ondas Eu não sabia se ia quebrar minha coluna, o pescoço, o dente Morder a língua Não é viagem para criança Para idoso Para quem está com deficiência Com algum problema de junto Problema para andar Problema para isso Não é Né? Mas o Thomas está feliz Olha a cara dele Olha como o Thomas está feliz Você está feliz? Ah, sol, sol Ele adorou aqui, né? É Ai, lindo Vamos abrir aqui Vamos ver Vamos ver Olha Que legal Oi E aqui o banheiro É É grande, né? Tem um mini banheiro Tem um freezer ali É Praia de Morerê Na maré baixa Olha se vai até lá Outra praia Tá gostando, Zao? Não Ótimo Olha esse hibisco gigante Vamos Fechado É de cajá É bom que eu ficaria aqui, tô tocando axé Axé é pra limpar a casa, gente Não é pra você ir pra praia e ficar escutando axé, não Desculpa quem gosta de axé Mas dessa parte eu sou bem alemã, né? Não é pra praia deserta pra ficar escutando axé, né, Zao? Nem pagode, nem nada Você quer só relaxar lá na piscina natural Deve ser, esse deve ser o do de Zaova da tartaruga, né? Que ela coloca ovos aqui na areia Olha o tanto Nossa, esse aqui é grandão Thomas vai entrar na água Tem um pessoal dormindo aí na areia Lá vai ele Demora pra chegar em uma praia à outra andando E eu trago seu silicone, seu tampão Porque venta E eu já tô começando a ficar com dor de ouvido, dor de cabeça Na lancha também Venta pra caramba pra chegar aqui Então tem que colocar um silicone Agora eu tô ficando meio emburrada Tá na piscina natural Esse lá tá com plástico Que protege a água Contra areia Daí a imagem não fica muito boa Tá dando pra ver Ah, o que eu tô usando é tipo esse aqui, ó Do Thomas Tá com o nosso dinheiro Ali, tá vendo? Flituando Não sei se dá pra ver Thomas não me deixa colocar o meu pé na cabeça dele Ah, eu não gosto Me dá seu pé aqui Seu pé é lindo Olha que pé lindo, Duzão Tá na cabeça Tá na cabeça Tem um tanto de siri por aí Por isso que eu não ando aqui à noite, viu? Não quero esse siri Já passou um siri no meu pé ontem Ah, ele quer pegar o ovo da tartaruga? Ah, será que eles que moram nesse buraquinho? Pode ser, né? Isso vai explicar Sim, tem um no lado ali Você pode ver os braços Tem dois braços ali Ah, é a casa do siri É por isso que tem todas essas pequenas coisas Tá, tá De dia fica legal Mas à noite eu não ando por aqui de jeito nenhum Seis horas da tarde eu já estou em casa Até amanhecer o dia Oi, siri Oi, siri Oi, siri Anda, siri Tá, mas você está fazendo a dança do siri aí? Ah, entrou Essa é a sua casa? Essa é a casa dele Cada siri tem sua casa Ou você pode entrar na casa do outro Foi embora Não está ali a perninha dele Olha para o chão Olha para o chão enquanto você for pisar Eu estava surpreso Muito rápido Aham E aí também, em todo lugar Você vê? Aí, aí, aí Vai na casa Aí, aí Essa é a sua casa Ontem foi um siri bem pequenininho Que cruzou meu pé E outra à noite Outra noite foi grande Perto do meu pé Tive que ser carregada para a casa Porque eu não queria mais pisar nessa areia É, mas agora você sabe onde as grandes ruas estão É, agora a gente descobriu Olha, tem um aqui, bem perto É a casa do siri Casa do senhor siri Cadê o Bob Esponja? Como chama o senhor siri? Mr. Crab É, é o senhor siri mesmo Mr. Crab Senhor siri Senhor siri Vamos comer o hambúrguer do siri Não, na casa do senhor siri Do Bob Esponja Tem um restaurante que vende hambúrguer Olha, um aqui, ó Quase Não sei se vai rar Com a agência de turismo Que Já tinha, né O ferry boat Uma van E uma lancha Para chegar até a ilha de Boipeba E depois A nossa pousada Mandou uma lancha fretada Até chegar na praia de Moreré Eu estava surtando antes de vir para cá Porque Eu não achava informações Para fazer isso tudo sozinha Sabe Sem uma agência Acho que depois A segunda vez quando você vem Você já consegue fazer sem uma agência Porque a agência é bem mais cara, né Mas eu não conseguia E eu ficava com medo de Ai, vai que a gente chega, né Lá nessa cidade de Valência E não tem mais lancha Para ir para Boipeba A gente tem que dormir lá A gente perde o preço Que a gente pagou na hospedagem, né Na pousada Então, assim, eu achei Bem complicado A organização Mais complicado do que meu casamento A organização da lua de mel Né Ainda mais que Eu comprei uma passagem de volta E o avião sairia Meio dia de Salvador Para Belo Horizonte E eu descobri que não existe lanche Não existe meio De você chegar Lá no aeroporto de Salvador Antes de meio dia Então a gente teve que trocar a passagem Só que para trocar Eu teria que pagar a diferença Que seria nada mais Nada menos que dois mil reais Né Então Mas Foi o meu pai que pagou com milhas Ele me ofereceu Ele falou que Azul trabalha com as milhas No Banco Itaú E ele que comprou Então Ele pagou a diferença também com milhas E quando a gente comprou Foi vinte e quatro mil milhas E agora Para alterar Foram mais vinte e oito mil milhas Ou seja Mais do que a gente pagou Foi mais que o dobro Ou teria que pagar dois mil reais Né A gente ficou nessa Brasileada Ou então devolvia Não Mais a taxa Né Que foi Duzentos e sessenta Para trocar a passagem Mais duzentos e sessenta reais Né A gente vai pra morro de São Paulo Eu acho que o Thomas vai gostar mais daqui De Boipeba E eu vou gostar mais de Morro de São Paulo Porque tem resort É mais turístico Eu prefiro os lugares mais turísticos E o Thomas os lugares mais desertos Assim mais naturais Natureza Tentando desmatar Ah como assim É E daí A gente já compra a passagem de volta Também nessa agência Ah e tem Tem um cavalo ali Aqui é o restaurante Ah é A gente vai nesse restaurante aqui Eu quero já voltar para Nossa Nosso bangalô Antes de escurecer Então eu não quero Ficar andando na areia E nesse caminho ali De noite não Tem rede ali Bonito né A gente vai voltar Pelo Morro de São Paulo Com Uma lancha Depois uma van Depois outra lancha Depois a van até o aeroporto E aí a gente volta para Belo Horizonte Legal aqui Legal aqui É Legal A gente vai comer aqui Como chama aqui mesmo? Paraíso Paraíso Restaurante paraíso Feliz É Tem legosto Tem natureza Essa vista Aqui Aqui é o E também Aqui O mar Mera É bastante criança Aqui Mas Elas não gritam Elas não desobedecem Elas não correm Por aí Elas ficam junto com a família Come o que a família come Não come nada em especial Acho que eu Se acostumei com criança Que faça isso Porque na Alemanha Tanta criança birrenta Chata Filho único Aqui também tem É claro No Brasil Mas essas crianças aqui Comportam muito bem A gente já está terminando É o filé da lagosta E eu misturei com arroz Feijão Com legumes Com tudo Porque eu não gostei muito Do gosto da lagosta É meio forte Olha só Tem aqui Pãozinho quentinho Pãozinho quentinho Está quentinho Olha Que delícia E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto